Já passamos muitas aflições Também jogamos tudo ou nada e não foi bom Já nos despedimos mais depois Só sentimos pena de nós dois Que somos assim, sabemos já de qual Lamentamos muito por não ter realizado algo maior Ou bem melhor Um voltar pro outro quase todo mês O que que faz a gente fazer o que fez Ambos adorados com a estupidez Eu e você na vida juntos outra vez Mas não dói não Só vim para dar parabéns Já passamos muitas aflições Também jogamos tudo ou nada e não foi bom Já nos despedimos mais depois Só sentimos pena de nós dois Já nos despedimos mais O que que faz a gente fazer o que fez Eu e você na vida Já nos despedimos mais Já nos despedimos mais Já nos despedimos mais Sem rivais Parabéns para nós Passeiros infernais Passeiros infernais Já nos despedimos mais E aí